Olá, eu sou a Nádia do Kitchen for Dummies e hoje eu tô aqui pra mostrar uma super novidade da Lacta que vocês vão amar Eu fui convidada pro jantar às cegas e no fim foi revelado essas novas criações aqui da Lacta Quem me segue no Instagram acompanhou todo o jantar Quem ainda não acompanha vai lá, que eu ainda deixei o stories lá pra quem não viu Foi super bacana, esse jantar contou com a presença da Carole Crema Ela que elaborou todo o menu que a gente degustou lá E foi bem legal que todos os pratos tinham ingredientes desses lançamentos Agora chega de suspense e vamos ver o que é E olha só que legal que veio nessa caixinha aqui, gente Veio os lançamentos, claro, né? Um deles é esse daqui, ó É um chocolate branco com caramelo salgado e coco Tem também esse aqui de geléia de morango, baunilha e amendoim Bem diferente os dois E além disso veio também caramelo salgado, geleia de morango, baunilha, amendoim e lascas de coco Que são os ingredientes que fazem parte desses lançamentos aí E aí, se fosse pra escolher um dos dois pra experimentar, qual dos dois vocês escolheriam? Deixa aí nos comentários que eu quero saber E fiquem ligados que em breve eu vou mostrar eles por aqui também E é isso, se você gostou do vídeo, clique em curtir É muito importante pro canal continuar crescendo e eu continuar fazendo vídeos como esse Se inscreve no canal e segue a gente no Instagram Nós somos mais de 80 mil O link tá na descrição do vídeo E até mais! Tchau 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 Tchau, tchau.